Estamos de volta e hoje é dia também de cozinha no BG. Fim de ano chegando, Natal se aproximando e todo mundo se preparando para a tão esperada ceia. Mas quem pensa que para caprichar nos pratos tem que gastar muito e sair da dieta, se engana. A chefe Rosilene Campolina, que está aqui do meu lado, trouxe opções super econômicas e o melhor, opções sustentáveis para mostrar para a gente. Boa noite, Rosilene. Muito bem-vinda ao Brasil das Gerais. Obrigada. Então conta para a gente o que temos para hoje. Então, nós pensamos assim, quando pensa em sustentável, em sustentabilidade, não estamos falando só de economizar o tal da couve, das cascas, das sementes. Você pode cozinhar de maneira sustentável e lançando mão de tudo que você tem em casa. Então, por exemplo, a ceia, um prato. Escolhi para aqui hoje a sugestão de um prato festivo, um risoto. Esse risoto a gente batizou de Le Restore. Adorei o nó, gente. Alguém conseguiu identificar o Le Restore? Le Restore. Nosso risoto é chique, né? Resumindo, né? Abreviando, né? Abreviando. O que sobrou na geladeira e pode virar um super prato. Tudo que restou na sua geladeira, você vai colocar na panela. Adorei. Vamos lá. Então, nós partimos assim. Pegamos aqui, por exemplo, o arroz de risoto, que é o arbóreo, né? É um arroz italiano, mas você pode também usar aquele... Ele é mais consistente, né? Consistente, ele é mais cremoso, o grãozinho é mais arredondado, tá vendo? E aí você pode... ele solta mais o amido e deixa o prato mais cremoso. Sim. Mas bem, a ideia do risoto é porque se você quiser aproveitar também a sua ceia, né? Aquele arroz que sobrou na ceia do Natal do Branco... Também pode. E fazer esse daqui, você pode. Nós adiantamos um pouco, por causa do nosso tempo aqui, e nós temos muita coisa para mostrar, né, Patrícia? Então, a gente tem a entrada que está ali, o carpaccio de abobrinha. Hum, que delícia, gente. E também a opção para vegetariano, né? Ou seja, carpaccio não necessariamente tem que ser de carne, né? Tem que ser de carne, né? O carpaccio designa algo bem cortado, laminado, bem finamente. Então, é de abobrinha com a mostarda de jabuticaba, molho de jabuticaba, de sabará. Então, assim, valorizando o produtor local, abobrinha do armazém do campo. Então, produtos agroecológicos, né? Que delícia. E fácil, fácil de preparar, né? E muito fácil de preparar. Peguei abobrinha, né, abobrinha, e coloquei, está aqui, né, essa abobrinha. Sim. Olha só. Laminamos, não rala, ou pode cortar finamente. Depois você rega com bastante azeite. O segredo é colocar bastante azeite. E aí vem com a mostarda de jabuticaba, essa mostarda. Tem o queijo ralado também, né? O queijo ralado, né? Pode passar aqui, porque eu vou ficar aqui com o seu lado, para você mostrar. Aqui, ó, a gente rega com mais um pouquinho a mostarda e o molho picante também de jabuticaba. E bastante queijo ralado. E coloca, dá um toque, pode colocar a pimenta biquinho, que é tão típica nossa, né? Sim. Ou mesmo uma pimentinha verde, a que você gostar. Lembrando que todas as receitas estão já na nossa página no Facebook, viu, gente? Quem gostou e já gostou da entrada e já quer ir se ligando aí no que precisa, pode entrar na nossa página para acompanhar aqui o restante da receita com a Rosilene. Pode passar aqui, Rosilene. Vamos lá. Então, voltando aqui para o nosso risoto. Patrícia, olha só. Então, eu refoguei, coloquei, né? O processo básico do risoto. Sim. Coloca um pouco da cebola picadinha na manteiga e depois você pode deglaçar com um pouquinho depois que entrou com o arroz. Quando eu coloco o líquido, primeiro um pouquinho do vinho e ele vai evaporar. E aqui eu estou usando também o vinho de jabuticaba. Ai, que delícia! Então, um pouquinho do vinho, né? Ele vai dar uma nota um pouco adocicada para o nosso risoto e depois que este vinho evaporar... Ele só serve para cozinhar ou ele pode ser bebido também? Este é exclusivamente para cozinhar. Para cozinhar, né? Eles já estão fazendo lá em Sabará o vinho. Tem até a cerveja, o jabubir, lançaram agora no último festival. É, agora virou. É, mas este aqui é exclusivamente para cozinhar. Virou gourmet, né? A jabuticaba gourmet. Verdade. Então, aquele frango que estava lá, né? Na... Que sobrou da sua ceia, enfim. Por isso que eu lê Restor. Não é a forma de você aproveitar. Você desfiou o frango? Desfiei o frango. Pode ser o chesto, o fiesto, enfim. A carne que você tiver, até o pernil. Se tiver picadinho, pode colocar também aqui. E é um prato que vai render bastante e vai ficar colorido, gostoso e também nutritivo. Então, eu coloco aqui o frango. Coloco também a cenourinha. Tem uma cenourinha lá na sua geladeira. Pode picar, colocar. É... Começo dos ingredientes mais duros para os mais macios. Tá. Depois, eu já entro com pimentões, olha. Pimentões. Aqui eu tenho o amarelo, né? Tudo já picadinho. Tudo picadinho. E se você... Essa beleza também, se come com os olhos, né? Então, ao picar um ingrediente, um legume, procure sempre o mesmo corte, tá vendo? Então, tudo bem miudinho, né, Rosinha? É, se você optou por ser cubinhos, quadradinho, né? O Bruno Asi, então que faça tudo neste corte, para ficar bem harmônico. Tudo sem agrotóxico, né? Lembrando, os legumes também. Tudo sem agrotóxico, do armazém do campo, né? Nós temos hortas também. E onde que as pessoas acham esses produtos que você está mostrando aqui para a gente? Olha, vários. Os folhagens, né? Folhosos e os legumes, você pode encontrar no armazém do campo. Que fica? Que fica na Avenida Augusto de Lima. E os produtos de abertical e Belo Horizonte. Aqui no centro, Augusto de Lima. E só entrar no site, tem também toda uma gama de produto lá que eles oferecem, né? Só com produtos de pequenos produtores, né? De pequenos produtores. Mas hoje a gente chama de produtos agroecológicos, né? Não só mais orgânicos, mas agroecológicos. E, por exemplo, esses cogumelos. Olha só, tá ali. Os cogumelos vieram do sul de Minas. Do Girombo, né? Da fazenda. É de Itamonte. E é o cogumelo fresco. Olha que maravilha esse cogumelo, né? O tamanho do cogumelo? É aquele tipo de Paris, mas ele é... Não é só na França que tem, né? Não, nós temos no sul de Minas. No sul de Minas nós já temos cogumelos. Temos azeites, temos tudo. Não precisamos de sair do Brasil pra nada de bom. E se você quiser colocar, por exemplo, aqui um fio de azeite também, né? Em cima até dos cogumelos. Azeite extra virgem. Um azeite extra virgem, né? Super saudável. De boa qualidade. E vai mexendo tudo. Vai misturando. E não pode faltar aquele cheiro verde, né? E pra dar um toque também... Natalino. Do natalino, as passas. Que faz super bem pra saúde, né, Rosilene? É, faz super bem. As frutas secas, né? São bem nutritivas. É típico do Natal, dá aquele docinho na comida. Dá um contraste, né? Com sal. Então, olha, pode colocar aqui as passas. E é muito fácil de fazer o risoto. Mistura tudo. Aqui a gente já adiantou um pouco esse processo, né? Aí, o principal, Patrícia, vai fazer o risoto, você tem que pensar no fundo. O que é o fundo? É esse caldo aqui. Então, quando a gente fala que é sustentável, eu não tô usando um caldo artificial, né? Dos cubinhos. Toda aquela sobra de carne, por exemplo... Enchei de sódio, né? Que a gente sabe que não pode usar, mas acaba usando no dia a dia. Então, uma dica importante. Eu vou dar essa dica pra vocês, porque eu acho, assim, muito interessante. Trouxe aqui, até pra... Quero até mostrar. A gente já viabiliza dois... A gestão de resíduos, né? Com, por exemplo, a PET. Aproveitei, porque eu guardo os caldos aqui. E o que sobrou, por exemplo, na minha panela, a borra da panela lá, né? Ou do maçado, no pernil que eu assei, o que eu faço? Eu coloco um pouquinho de líquido, deglaço ali, um pouquinho de vinho... E aproveita. E vou colocando. É. E congelo. Então, eu coloco na geladeira, dentro de uma garrafa. Fica assim, não ocupa tanto espaço. E pode ser usado mais uma vez. Várias vezes. Várias vezes. Tanto como caldo, vai fazer uma sopa, vai fazer um molho. Então, é a base do seu molho natural. E você usa ele pra molhar o risoto. Pra molhar o risoto. E o risoto é o tempo todo, né? Você concha a concha. Coloca, mistura. Depois que vai secando, né? Você vai colocando concha a concha. E uma dica pro risoto, pra ele ficar bem cremoso, é que você... Tudo que você faz com o seu arroz em casa, pra ele ficar soltinho, você não faz com risoto. Ele tem que ficar grudadinho. É, por quê? O risoto, na verdade, cremoso. Cremoso. Então, o risoto se mexe muito. E o arroz, de todo dia, não. Você, depois de colocar a água, não se mexe mais. Isso. Só abafa e pronto, pra ele ficar soltinho. Mas a nossa intenção é que esse risoto fique bem cremoso. Por isso, a gente tem que mexer sem parar, tá? E o água na boca aí, Fred? Água na boca. Nossa câmera tá chegando pertinho, que eu acho que ele tem que entrar um pouquinho. No final, tem. E o cheirinho, gente? Bem bom. Quem sabe agora? Agora que eu mulei com esse toque, você se inspire. Bem elegante. E Leandro e Estela? Não, eu adoro cozinhar. Eu acho que fazem bem, né, gente? Gostaram? O cheiro verde, né? Eu preciso daquela ervilha também. No final do programa aqui, a gente vai aproveitar. Não vamos deixar a Rosilene levar isso pra casa, não. Com certeza, a intenção é essa, compartilhar com vocês, né? Todos esses sabores, essas cores. Observe, Patrícia, que os... Ervilha. É, mas, né, os macios, eu deixo pro final, tá? Pra justamente não perderem a consistência, né? Não perderem a consistência. E assim, uma coisa que a gente tem que aprender é a comer os alimentos mais próximos do natural e não virando papa, né? O arroz, pro italiano, do risoto, ele precisa ser al dente, ele precisa resistir à mordida. E qual que é o segredo pra não virar papa, não grudar demais? Não cozinhar muito, colocar concha a concha. Você não pode colocar nunca a água toda de uma vez e tampar a panela, jamais. Então é concha a concha. Eu venho agora com mais uma concha. Sem preguiça, né? Sem preguiça. É bom fortalecer, né? A musculatura. Estamos falando de saúde aí, então... De pouquinho a pouquinho. De pouquinho a pouquinho. E essa ceia, além de sustentável, de barata, econômica, ela ainda não engorda, né? Não engorda, por quê? Não engorda, por quê? Tem muitos vegetais, né? Tem fibras aqui. É saudável. É saudável. Mesmo o risoto, eu acredito que ele... Não sei exatamente qual que é esse que você trouxe pra gente, mas ele não tem tantas calorias assim como o arroz comum. Não, você vê, eu usei uma colher de manteiga pra refogar e depois eu coloquei o azeite. Então evitar de usar muito a gordura, o excesso. E assim, eu usei aqui o frango, mas se você tiver um pedacinho de bacon, uma calaveira... Vamos finalizar aí que nós somos. Pronto, só vegetais. Aí finaliza com o queijo. Pode colocar aqui o queijo. Vamos lá. E pronto. E aí a gente vai montar o prato, ok? Posso provar? Vamos, por favor. Colocamos aqui e eu deixei também pra gente decorar. Olha só, fiz uma casquinha de queijo. Que delícia. Laminei a casquinha de queijo e a gente coloca aqui no nosso prato. Gente, eu vou provar um prato que a Rosilene já deixou especialmente pronto aqui pra gente. Tá um pouco frio esse daí, mas a gente vai servir outro aqui. Não, não tem problema. Tem certeza que tá gostoso. E o finalzinho você pode dar um toque de flor de sal também, tá, Patrícia? Sem ideia. Tá muito bom. Aqui é uma flor de sal defumada. Vou colocar um pouquinho pra você, pra você sentir. Fica aí um prato super fácil de fazer, até pra mim que não cozinho nada, que é econômico, sustentável e saudável. E nós temos aqui o docinho de banana pra fechar. Sobremesa no Natal não pode faltar. Sobremesa, né? Vamos lá rapidinho. Nós temos aqui um doce de banana que foi feito com a banana, a casca da banana. A ideia é aquela banana mesmo que tá se perdendo lá na fruteira. Pega a chuta da banana. Tá ficando escura, a gente já tá querendo jogar fora. Você aproveita tanto a banana quanto a casca. E se você souber que a casca tem três vezes mais vitamina C do que a polpa, você não vai jogar a casca fora, né? Então você aproveita tudo. A receita tá no site, tá nas redes, tá? Tá no site do programa. Eu posso provar também? Praças gerais, por favor. Deixa eu pegar a colherzinha aqui pra você. Ô gente, eu vou encerrar então com esse docinho de banana aqui na mão, com a sobremesa que é a minha parte preferida. Lembrando que quem gostou das receitas, elas estão todas na nossa página no Facebook. Vai lá que você vai gostar. Uma boa noite pra você. Amanhã tem mais Brasil das Gerais com muitas novidades. Um grande beijo e até lá. Obrigada, viu? E você vem. E você vem.